Também na sexta, no debate do Sindicato dos Professores, Beto Richa assumiu compromissos com os profissionais da educação. Vejam um deles. Mais um compromisso que eu quero assumir aqui, já de cara, com todos vocês. Que é a equiparação dos salários dos professores e funcionários com agentes profissionais. Para que ambos tenham salários equivalentes, é necessário incorporar o auxílio-transporte e também garantir um reajuste, um aumento salarial de 26%. Assumo o compromisso, como governador do Paraná, de honrar esse que é o primeiro item da pauta de reivindicações dos professores do Estado do Paraná. Mais um grande compromisso.